Coração bandido é seu meu, ele está indo por você Coração mentindo é meu, todo esse tempo sem perceber Eu não aguardo a te esconder, vou contar tudo pra você Contar que seja em outras portas Dizer que já me machuou, dizer também que eu te amo As vozes de outra Mas decidir que eu se não dá Vai, Oliveira, que vai pra você Me perdoa por... Paixão é só reconceção E tudo isso só é coração Que pede o verdadeiro Coração será dormindo e me acordou Mais tarde o cheio da sua vida Parabéns pra você Muita felicidade Muitos anos de vida Parabéns pra você Muita felicidade Muita felicidade Muita felicidade Muitos anos de vida Que Jesus abençoe Essa nossa irmã Muita felicidade Que Maria se abençoe Que Maria saia Desse todo o coração Muita felicidade Ainda faz ano O azar é só ela Muita felicidade Cada ano que para Ela fica mais nova Amém